Hello people! Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Eu sou Marcos Souza do canal Pais Uca e Filho Tuga E aqui a gente vai apresentar para vocês a famosíssima Rua da Oura Para você que não conhece Rua da Oura Essa rua aqui com características semelhantes a parecida com a Las Vegas Considerada minha em Las Vegas Vou estar mostrando para vocês aqui durante o dia A noite ela é bem mais bonita, é mais luminosa, as placas luminosas Olha que maravilha! E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Toda vez que eu lançar um vídeo aqui você será avisado É aqui galera, no verão isso aqui Fica quase que impossível aqui transitar de carro Aqui dá acesso à Praia da Oura Vou dar ajuda aqui, eu vou pegar o sininho E aí Oh, I feelin' tonight, there's somethin' inside that I can't ignore Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, there's somethin' inside that I can't ignore Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, there's somethin' inside that I can't ignore Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, there's somethin' inside that I can't ignore Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Oh, I feelin' tonight, that look in your eyes, got me beggin' for more Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí